Programa Animal. Um programa realmente animal. Olá, sou Fabiana Fonseca e este é o Programa Animal. No programa de hoje vamos até Espanha, conhecer um dos maiores e mais belos bioparques do mundo, que é o Bioparque de Valência, com direito à entrevista do Petro Posseu com o Luiz Ângel. E depois vamos até Xangai, conhecer esta cidade por um outro ponto de vista e com acessibilidade. Fique conosco o Programa Animal Internacional. Começa agora! Programa Animal. Um programa realmente animal.